Depois eu ponho o nome da praça, pra vocês saberem qual é. Deixa eu ver, o nome da praça é Antônio, deixa eu ver, Antônio Paulo Fernandes Domínguez Jr, que é o Piva Filme Meio. Aqui embaixo dessa pracinha é aonde passa o rio Jactiba, que foi canalizado. Ele passa por baixo da Avenida Campanella. Se você pegar a foto antiga, você vai ver, as fotos antigas do bairro, bem antigas você vai ver. Que aqui era aberto, canalizaram, zero praça, zero pracinha. Aqui é a Zona Leste de São Paulo, região de Itaquera. É, é, é um bairro de São Paulo. Tá vendo, ó? Estou mostrando um pedaço para vocês, tá vendo? É um bairro de São Paulo. Aqui é a Avenida André Cavalcante. Aqui é o lado pá e o lado ímpar. Vou mostrar o rio Jactiba pra vocês aqui, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Esse é o rio Jactiba da Vila Regina Itaquera, São Paulo.